A história é bastante diversa de uma descrição simplista, o que não quer dizer que não haja casos onde nós temos a obrigação de tirar conclusões sobre como é que devemos melhorar o atendimento. Sr. Ministro, a abertura dos cuidados primários de saúde, mais serviços abertos, parece também de estar a resultar na medida em que tivemos muitos cintos abertos, com horários prolongados, e depois temos novamente as urgências dos hospitais entupidas, cheias de pessoas. O que é que está aqui a falhar na medida em que parece que a porta de entrada não está bem aberta, não está a funcionar, como devia ser? Eu ainda não tenho dados robais do dia de ontem, do dia 2 de janeiro, mas nos três dias anteriores, de sábado, de domingo e de segunda-feira, mais de 13 mil pessoas foram aos centros de que estavam abertos. E sempre podemos dizer que a situação seria seguramente muito mais difícil nas urgências hospitalares se isso não tivesse acontecido. Bem, para o dia de ontem, os números aqui de Coimbra, uma em cada três pessoas foi ao centro de saúde, o que quer dizer que se assim não fosse, nas urgências do hospital de Coimbra, em vez de termos atendido um pouco mais de 750 pessoas, teríamos atendido mais de 1100 pessoas, seria seguramente bastante mais difícil. Eu acho que essa é uma... Mas a sua pergunta tem uma grande vantagem, é que permite explicar que este é um processo evolutivo. Nós temos que, aos poucos, ganhar a confiança das pessoas para recogerem à linha de saúde 24 e para quando a linha de saúde 24 indica que as pessoas se devem dirigir no centro de saúde assumirem isso como o seu comportamento habitual. Senhor Ministro, para as pessoas mais idosas, preferem certamente deslocar-se às extensões de saúde a locais, neste caso, por exemplo, em Penacova, uma extensão de saúde em Figueira do Orbão, que tem apenas um profissional de saúde uma vez por semana, se aquece a informação. Já chegou ao Ministério da Saúde, como é que as pessoas fazem nesses casos? É que se... Evidentemente que há sempre uma combinação entre proximidade e a possibilidade de organizar o serviço de forma eficaz. Eu percebo bem que quando as pessoas têm mais idade, mais dificuldade na mobilidade, quando estão mais dependentes de transportes públicos que funcionam de forma menos pronta, as pessoas tenham vontade de ter o serviço logo ali ao pé da porta. Nem serviço é possível, porque evidentemente que se estamos a falar de um número reduzido de pessoas, não é possível ter ali uma equipa de saúde em permanência. Nós estamos a procurar aliviar as pessoas da necessidade de procurarem um médico em certas situações, por exemplo, para a renovação da medicação para as doenças crónicas. Já não é necessário ir ao médico. O médico hoje prescreve uma medicação e essa medicação é renovada na farmácia durante um ano, sem necessidade de voltar ao médico. Uma parte desses contatos, as pessoas, era para ir buscar a renovação das receitas. Esse deixa de ser necessário. Noutros casos, temos que aceitar que as receitas têm se deslocar, pelo menos, à vila ou à cidade mais próxima. E temos também que ajudar em colaboração com as autarquias. Por isso é que a descentralização na área da saúde faz tanto sentido, a facilitar os mecanismos de deslocação das pessoas. E qual é o que pode estar quando... Em relação às novas ULS, a ULS de Cundra é uma das maiores, se não a maior do país. O Sr. Ministro diz que os doentes e os utentes vão ter uma proximidade maior do SNS. De que forma é que isso se vai sentir, por exemplo, na região? Um doente que esteja nesta região, de que forma é que vai sentir que a nova ULS o vai servir melhor? Vou-lhe dar dois exemplos que acho que permitem perceber isso. A integração entre os cuidados de saúde primários e os serviços hospitalares vai permitir, por exemplo, melhorar muito o atendimento das situações de doença aguda no Conselho de Cantaneiro, onde já foi possível encontrar um modelo em que uma consulta aberta funcionará no horário mais alargado no Centro de Saúde, mas terá também acesso mais simples aos exames complementares, diagnósticos, nomeadamente aos exames radiológicos, que são realizados no hospital. Acesse o nosso site www.academy.com